As obras na Marginal da BR-364, próximo ao bairro Tucumanzal, foram retomadas no ano passado. De acordo com os moradores, para fazer a drenagem, a empresa responsável isolou a tubulação e retirou parte do cano da Caerde, que trazia água para essa região do bairro. A tubulação não foi reinstalada. Nós chamamos o encarregado deles e eles falaram que é a Caerde. Aí nós vamos lá na Caerde e eles lá falam que é a Madecon. Agora só que os pessoas da Madecon tem 35 canos para puxar a emendade lá para cá. Aí nós chamamos lá na Caerde e eles falaram que não dá porque estão em greve lá, não tem jeito. Mas só que quando é no dia de pagar, eles sabem vir cobrar. E por que não querem vir agora? Desde novembro que nós estamos sem água aqui. Antes, todo mundo tinha medidor e pagava as contas em dia. Hoje estão sem medidor e sem água. A gente está desde o ano passado sem água, né? Quando tinha um pedaço de cano, a gente fazia o possível para emendar onde até a água chegava até nós. Mas agora quebrou tudo e nós estamos contando com a sorte da chuva. Quando chove a gente já para ou a gente pede dos vizinhos que tem poço, né? E já está chegando o verão e a situação vai ficar mais difícil ainda. Um grupo de moradores já foi até a Caerde e ainda não teve resposta. A Caerde disse que ia ver colocar os canos, mas até agora não chegou esses canos aqui ainda. Estamos aguardando. Este ano a Caerde já esteve aqui no local, mas para tentar encontrar um vazamento na rede. Depois que a marginal estava prontinha, asfaltada, eles quebraram o asfalto para tentar achar esse vazamento. Mas não conseguiram não. Tanto é que a água continua vazando. A água que não chega na casa dos moradores está indo toda embora. Os moradores observam desolados o vazamento. Água limpinha que faz muita falta em casa. Essa parte daqui, estou com uma sala do outro lado, está todo mundo sem água. Uma maior dificuldade. É os que tem poço, é que está servindo para os que não tem. Que é essa parte desses moradores que pegam essa água da Caerde. O pessoal aí está sofrendo com problema de água, né? Não tem canação, não tem nada. Para este comerciante, a falta d'água tem se transformado em prejuízo. A gente necessita realmente dessa água, porque quando eles não podem trazer e aí a gente fica sem água, a gente tem que comprar galão de água, a gente tem que abastecer com caminhão pipa. Então, tudo isso é gasto, né? E ainda mais, vem a conta e aí a gente tem que pagar. Mesmo sem consumir. Mesmo sem consumir.